Prazer estar aqui em Niterói, dia 1º de maio, dia do trabalhador entregando um presente à cidade, aos moradores da área do Fonseca, a região do Fonseca. Estávamos aqui semana passada no feriado, trabalhando o dia inteiro, secretário Mariano Beltrame, comandante Paulo Henrique, coronel Castro, Fernando Veloso da Polícia Civil, junto com Rodrigo Neves e a sua equipe. E hoje aqui, uma semana depois, um prédio remodelado pela prefeitura, mostrar que a gente não vai recuar no combate à criminalidade. Cada vez mais avançar, quanto mais policiais, conforme nós vamos formando, distribuindo pelos batalhões, distribuindo em companhias, distribuindo em UPPs, avançando tenazmente no combate à criminalidade.